Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Blocks, Fruits, Pananã, Pananã, Pananã... Antes de tudo, peço desculpa porque antes não teve vídeo, mas para recompensar o que aconteceu, hoje estou trazendo um vídeo especial que vocês tanto gostam, que vocês tanto amam, gastando os bônus. Não é o vídeo principal que eu quero fazer, como vocês sabem, mas... É... Eu tô tentando... Eu vou tentar pegar o máximo de bônus pra trazer aqui pra vocês. Já é uma surpresa aí, ó, pra vocês. Mas antes de tudo, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e muitas graças pelos 5 mil... 5 mil inscritos. Sei que ontem não teve vídeo também, mas peço ajuda de vocês pra esse vídeo, a gente vai ter 500 likes. Graças. Só deixa eu me... Tentar me encontrar aqui. Sinceramente, eu não sei onde é que eu vou gastar meus bônus. Eu sei que não é nessa ilha, mas qual é? Se... Eu sei mais ou menos como é, mas não sei totalmente. E quando eu... Ah, eu acho que é aqui, ó. Espero que seja aqui. É... Como eu disse antes, eu tô pretendendo fazer um vídeo e pretendendo não. Eu vou fazer um vídeo gastando bônus. Muito mais do que eu vou gastar agora. Porém... Vai ficar pra depois, pra um outro momento, pra outra hora. Mas vai ser antes da atualização. Isso podem ter certeza. Certeza absoluta. É... Aqui, ó. Você que é aqui, moleque doido. Já vou aproveitar logo pra gerar minha fruta. Eu acabei pegando bastante dinheiro, com os baús daqui da abaixo de dinheiro. Porém, meu level em si, né? Não aumentei tanto. Mas o importante é que eu gerei bônus. Gente, acho que eu tô com 1.600. Espero. Deve ter algum brinde aí a mais. Tipo 1.650. Imagina. Ele é top, hein? Eu tô com esse estilo de lutar que acabei pegando ele. Pra upar. Pra ele fazer com o resto. Mas, porém... Já que eu já upei demais. Eu não gosto dele, não. Sinceramente. Não é que eu não gosto. Agora existem melhores. Ele é bom. Mas agora... Agora não. Deixa eu... É ali, né? No meio. Cadê? Cadê o castelinho? Castelinho. Que na verdade não é um castelinho, né? É um castelão. É ali, ó. Pronta. Encontrei... Corre, corre, corre. Corre, corre, balãozinho. Vocês estavam me pedindo muito pra trazer vídeo com... Como é que eu posso dizer? Como eu posso dizer? Vídeo com bônus. Pra gastar. Falando... Nicolas, gasta seus bônus. Nicolas, gasta seus bônus. Na outra série de espadachinha, eu tô juntando bônus pra gastar tudo de uma vez só. Vai querer... Olha, tem uma... Uma fruta aqui, ó. No chão. Ah, mas eu já tenho essa daqui, a Revive. Deixa eu ver aqui. Girar. Continuar aí. Já tenho... É, já tenho. Nem compensa, então. Deita aquela aqui no chão. Aqui, pronto. E deixa eu gerar logo a mim. Ah, mas logo antes... Vocês estavam me pedindo muito pra gerar bônus. Bônus, bônus, bônus. Porque você virou na minha outra conta. Mas lá é pra... É pra um vídeo especial. Quero juntar o máximo de bônus que der. E ir pro segundo mundo e... E torrar tudo. O máximo que der pra eu torrar, eu vou torrar. Eu já vim aqui... Aqui... E... Com a minha fruta. Smoke. Ah, legal. Nossa, que divertido. Será que aqui depois pra fazer uma raid, né? Quem sabe. Mas... Eu não lembro certinho onde fica... O carinha dos bônus. Eu tenho que dar uma bisoiada. Eu sei que é tipo um castelo meio que obscuro. Eu sei que é nessa ilha. Que é nessa ilha, eu sei. Mas onde... Onde é... Deixa eu ver se é ali na frente. Bum, 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 bum. Eu poderia ter me... Posso dizer... Me informado melhor, né? Eu só vim do... Do nada. Não é aqui. Eu sei mais ou menos onde é o local. Mas tipo, o caminho do local não. Não, não, não. É, como podem ver, eu tô bem, 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 bem perdido. Deixa eu dar uma bisoiadinha aqui e já volto. Ó, pelo que eu vi, é alguma coisa por aqui, ó. Eu vi esse ponto de... Não, não é. Cara, eu me perdi mesmo. Mesmo, mesmo. Cara, era pra estar por aqui que eu vi. Deixa eu... Eu queria subir o máximo que der. Deixa eu ver se eu consigo lá pra cima rapidão. Suf, pronto. Ali, ó. Aquilo dali é meu ponto de referência. É uma torre assim. Porém, aonde que é a torre central que eu não vou saber. Será que eu consigo dar outro choque? Pra cima e... Homem, foi. Um choquezinho. Vou ficar rodeando aqui até encontrá-lo. Eu sei, eu sei. Calma, respira, respira. Calma o coração. Eu peço perdão. Eu não sabia que não era naquela... Pelo vídeo que eu acabei vendo, eu tive que dar uma pesquisada. Era pra ser naquela, tipo... Pelo que eu... Pelo que eu dei pra entender. Só que não. É aqui, nessa ilha. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Peço desculpa... Desculpa pela vergonha. E, ó. Mais um sinal. Eu acabei esquecendo de falar, ó. Mas eu peguei a Rengoku. A espadona aqui, ó. Zika. Eu... Eu vi no vídeo... Isso daqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês direitinho. Eu vi isso daqui, ó. Esse meu aqui. Aí, lá naquela ilha que eu tava, também tem algo parecido com isso. Eu falei, nossa. Então, deve ser isso. Mas que era isso? Era nada. Pronto, ó. Eu sei que daqui, você vem pra cá. E o carinha dos bônus fica ali, ó. Deixa eu ir logo que já tô enrolando. Enrolando. Nossa, olha o esqueletão brabo. Ah, e são bosses. Bosses não. NPC, no caso. Deixa eu pegar os baluzinhos aqui. Tudo bem que eu vou gerar bônus. Vou ficar rico de novo, né? Mas... Simbora. Sem enrolação. Mais sem demanda. Ó. Mil seiscentos e cinquenta e sete. Eu falei que veio um brindezinho ainda, ó. Mais cinquenta ali, ó. Simbora pra primeira. Nós vai demorar aqui, viu? Peguei o quê? Entendi o que eu peguei. Pera. Nossa, eu acho que eu já peguei algo bom. Calma, calma. Isso daqui eu vou ter que dar uma olhada ainda. Pai amado, eu não acredito. Mas eu acho que... Nossa, se for o que eu tô pensando... Pera... Quê? Quê? Não acredito que eu já... Nossa. Eu só girei duas vezes e eu já ganhei tudo isso. Calma. Não é possível. Calma. O próximo. Ei, eu tô ganhando muita coisa. Eu ganhei uma fruta agora. Meu Deus. O que que é isso? Pera. A próxima. Viu? Tá legal. Dinheiro. Meu Deus do céu. Calma. Dobro de XP. Tudo bem. Tranquilo. O próximo. Vem. O próximo. É... Mais dinheiro. Tranquilo. Pai amado. Nossa, o que eu já ganhei. Dobro de XP de novo. Deixa eu acelerar mais rapidão aqui. Eu tenho muito pra gastar ainda. Dinheiro de novo. Tranquilo. Qual é o próximo? Fragmento. Fragmento é bom. Tô precisando. Calma. Bora. Meu Deus do céu. Dinheiro. Nossa. Eu não acredito que eu ganhei essas coisas. Calma. Eu ganhei a chope. Tranquilo. É, não vou usar, mas... Não vou reclamar também. Graças por ela. A próxima é o fragmento. Agradeço. Tá. Bora. Eu ganhei a Buda de novo. Não acredito. Eu não sei se é o terceiro mundo que é muito sortudo. Eu sou muito sortudo. É, eu não sei o que tá acontecendo mais, não. Bora pro próximo. Dinheiro, tá. Legal. Beleza. Próximo. Eu tive muita sorte pra começo. Aqui, eu não sei o que eu ganhei. Aqui, não foi isso. Não foi isso. Não foi nada disso. Deixa eu destacar as coisas novas pra cima. Tá. Isso aqui não é novo. Aquilo daqui pra cima. Meu Deus do céu. Aquele foguinho, eu não tenho certeza do que é. Mas, eu quero saber de certeza. Quero gerar mais um pouco. Tá. Ganhei a Light. Beleza. Eu já tenho ela, mas é tranquilo. Dá pra fazer Raid. A próxima. Fragmento é bom. Fragmento é bom. Bora. Próxima. Próxima. Caraca. Tem muita ainda pra gastar. Calma. Vem, imagina os 5 mil que eu vou gastar. Bora. 5 mil. Eu não sei se é 5 mil. Quero pegar mais. Mas, o mínimo é 5 mil. Acabei soltando um spoiler aqui, mas tranquilo. Eu já tô 40 minutos já de WXP. A próxima. Bora. Fragmento. Mais fragmento. Tranquilo. Vem, bora. Deixa eu ver aqui. Fragmento. Pode vir mais. Pode vir muito mais. Eu sei que eu vou gastar muito. Mas, aceito também mais fruta. Dinheiro. Dinheiro também é bom. Bora. Nossa senhora. Eu não acredito que eu nunca tô pegando. Tranquilo. Faltar quantos agora? Porque eu gastei tanto que eu acabei nem vendo. Ah, falta um bocadinho ainda. Bora. Não. Ainda tá tranquilo. Simbora. Ui, nossa senhora. Eu não acredito. Calma. Mais dinheiro. Boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu consegui pegar essas coisas. Bora. Fragmento. Tranquilo. Eu já tô com 17 mil. Mas, eu queria mais. Mas, também. Ó, fragmento. É, tá vindo mais fragmento. Não vou reclamar, não. Fragmento é bom. Bora ver. Dinheiro. Tranquilo. Eu não sei se eu vou usar muito dinheiro no terceiro mundo, mas... Dinheiro é sempre bem-vindo. Pronto. Ó. Eu acho que só tenho mais três... Mais três vezes pra gerar. É, só tenho mais três vezes. Bora. Eu confio. Já veio coisa boa. Eu quero mais coisa. Eu sei que é pedido demais, mas eu quero mais coisa boa. Bora. Bora. E... Ah, dinheiro. Tá, não vou reclamar também que eu já ganhei muita coisa. Mas, eu quero mais. Bora. Olha. Ganhou... Ah, smoking. É, é outra fruta. Não vou reclamar, não. Dá pra fazer... Raid. Deixa eu girar pra próxima aqui. A última. Fragmento. Nossa. Tudo bem que agora não veio nada demais, mas... Meu Deus. Olha o que eu peguei. Deixa eu pegar essas coisas aqui pra cima que eu não vou usar. Aqui. Isso aqui eu vou. Isso aqui eu vou. Isso aqui eu vou. Aqui. Deixa eu pegar a Buda também. Pronto. Olha tudo o que eu peguei. Cadê aqui? Esse chapéu, que eu não... Sinceramente, eu não sei pra que serve. Esse fogo, que eu tô muito desiluso. Eu vi... Eu vi mais ou menos algumas coisas que... Do que era pra... Do que fazia com ele. Aí, como eu não tenho certeza de nada... É melhor não... Não fazer nada por enquanto. Aqui a minha Light. A Smoke. Essa daqui eu não lembro que fruta é essa. Deixa eu dar uma bisoiada. Enquanto isso, ó. Peguei a Chop também. É, nossa senhora. Não sei o que eu ia falar. Nossa senhora. Eu tava pensando na Buda na hora. Mas eu não vou usar. Sinceramente, não vejo utilidade agora. Mas... A grande e maravilhosa Buda. Nossa, eu posso até testar outra fruta agora. Já que eu tô com ela, né? Deixa eu vir aqui. Dar uma pesquisadinha dessa fruta aqui. Qual é Sting? Não sei nem como fala. S-R-I-N-G. Pronto. Será que eu acho isso daqui? Corda? Ah, não. Esqueci de procurar aqui. Blocks. Freights. Foi. Pronto. Ok? Pera aí. Calma. Calma. Deixa eu terminar de ver. Ela é paramecia, né? É uma paramecia. Mesmo assim, eu nunca peguei ela. Deixa eu já ir lá pro... Meu lugarzinho, a central lá. Dá pra guardar tudo. Eu não... Sinceramente, eu não vou dar uma pesquisada... É, deixa eu dar uma pesquisada logo aqui. Esse Fire... Não sei nem como é que fala. Eu vou falar só Fire. Deixa eu pesquisar aqui. Fire... É... É... Aqui, eu já achei. Blocks. Não que faz isso daqui. Não, eu acho que é pra pegar um estilo de luta. Alguma coisa assim. Calma. Peraí, calma. Bocou tudo. O que tá acontecendo? É, deu uma bugada aqui no site que eu tava olhando, mas... Tranquilo. Tranquilo, sem problema. Eu sei que... Já sei que é algo bom. Então, já vou... Eu sei que não tem, tipo... Eu acho que não tem como guardar, guardar. Porém, a forma que eu guardar, que eu diga é, tipo... Eu não vou deslogar nem nada. O tempo que der pra manter aqui até... Desfrutar dela, eu irei mantê-la. Deixa eu... Só que... Cara, até eu chegar na ilha lá do... Lá do meio, pra eu guardar minhas frutas. Vai ser uma demora, uma tenda tão grande. Olha, aquela... É, bem aquela dali, ó. Eu já tô olhando. Eita, tá aqui um negócio pra fora. Mas nem acredito. Eu queria saber o que esse chapéu faz. Pra eu... Eu vou dar uma pesquisada de tudo depois. Mas comentem aí o que, tipo... O que ele faz. Se é pra espadachinha, se é pra tirador, se é pra usuário de fruta. Vocês comentem aí que eu estarei vendo. Mas eu acabei pegando aqui, ó. Nossa. Vem, eu não sei o que mais... Olha, eu peguei essa fruta magnífica. Que, tipo, magnífica entre aspas. Eu não sei se eu tenho certeza. Mas eu peguei a Buda. Cara, eu sei que eu já peguei outras vezes, mas... Olha o tanto de coisa que eu peguei. De uma vez só. E nem foi tanto que eu gerei. Eu tô ansioso... Sinceramente, eu tô ansioso pra gerar. Ah, é uma taça uruguita. É, eu tinha esquecido o que era. Pensei que era meio que uma ilha. É... Eu não quero nem... Tipo, eu não consigo nem imaginar o que eu vou ganhar no segundo mundo. Gastando, tipo, mais de 5 mil. Bônus. Mais de 3 mil. Mais de 5 mil. Nossa senhora. Deixa eu já vir aqui correndo. Correndo eu não tenho como. Porque eu tô de barco. Navegando o mais rápido possível. Quero guardar essas frutas já pra não ter perigo. Porque eu nem sei se eu tenho um... Se eu tenho um Buda sobrando. Eu sei que essa... Essa fruta corda... Tipo, eu vou falar corda que é meio que uma tradução dela, né? Eu não sei direitinho como pronunciar ela. Então, falar corda é melhor. Cara, eu tô bugando aqui. E deixa... Pronto. Subi. Eu acho que é aqui atrás. A TV sem querer eu rar aqui. Aqui, eu acho que é aqui atrás que eu posso girar um buraco, véi. Pera. Eu quero ir logo... Pra não ter problema de bug. Aqui, ó. Não ter problema de bug nem nada. Eu consegui também salvar as frutas. Bora sim, bora. Corre, cambieto. Corre, cambieto. Aqui, pronto. Cheguei, cheguei. Aqui. Aqui as outras frutas que eu não vou usar. Tem mais frutas ali pra tacar, mas... Aqui, ó. Pronto. É... Esse daqui eu não tenho. É, eu não tinha. Já tá... Eu já salvei ela. Olha essas frutas que eu tenho. É a... Rumble. A corda que eu não sei como fala. A Shandong. Shandong. Shodong. Não sei como fala, não. Shadong. Não sei como fala. E essa daqui é outra que eu também não sei como fala. A Buda. É, eu também não tenho. E a Buda... Olha as frutas que eu tenho. Calma. Essas daqui eu já tenho. Então não tem nem o que fazer com ela. Deixa eu já tacar ela no chão aqui, ó. Essa. Essa. E... Calma, bugou. Essa. Olha quanta fruta que eu já tenho aqui no chão. Misericórdia. E essas duas frutas... E essas duas frutas, ó. E esses dois itens aqui. Eu tenho o meu chapéuzinho. E esse que eu sei... Se eu não me engano é pra algum evento. Alguma coisa assim. Mas... Isso talvez fique no próximo episódio. Não sei. Não sei de nada ainda. Mas... Me surpreendeu. Muito. Eu não sei o que mais me surpreendeu. Se for os bônus daqui. Ou se for o terceiro mundo em si. O que ele me entrega. Mas em geral... Foi muito. Muito bom. Eu não... É absurdo a sorte que eu tive. Cara. Eu não consigo nem imaginar... O tamanho da sorte. E aí. Até agora eu tô... Sem acreditar tudo que eu consegui. Mas eu acabei conseguindo esse chapéu. O foguinho. Todas essas frutas. A... A corda. A... Buda. A chope. A smoke. Acho que foi essa. E a light. E essa... E esses dois itens tinham aqui boladão. Mas é isso. Girei minhas frutas. Acabei tendo muita sorte. Até o próximo vídeo. Quem sabe. Não sei. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.